Música 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 Eu gosto de um sabor, eu gosto de um senhor Mais a mão, mais a mão É eu e ele não tem discussão Naquele dia eu vou ver só que o filho Só que eu vi, eu percebi Agora é a toda noite Onde faria? Vamos falar Com o filho dele que morreu Feliz a culpa que eu Tô vendo aí, eu vou aqui E eu vou mudar Só que ele me amou, na galera Não tem visão, vai contar Tá certo, tá inseto, ó Não tem sei lá, eu tô contigo Já tô com prejuízo Não fica vivo nesse último lado Eu pareci aqui com o filho Falaram, ó Cala a boca, fica quieto Eu já falei de mar, inseto Tô grado, viola, meu Tá ligado, foi roubado Vem, 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 vem Se roubaram, as frutas E o som, ouçam a flor Vem, 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 vem Se roubaram, o adulto tá doidão Tudo isso, ó Coração Vem, 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 vem Se roubaram, o adulto tá doidão Tudo isso, ó Coração Vem, 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 vem Se roubaram, o adulto tá doidão Tudo isso, ó Coração Vem, 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 vem Coração Vem, 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 vem Se roubaram, o adulto tá doidão E aí